Eu acabei de assinar um ofício cobrando esclarecimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós precisamos de respostas. Uma agência reguladora de saúde suplementar deveria fazer o que o nome diz, regular empresas que prestam serviços de planos de saúde. Mas nós não estamos vendo isso. Planos de saúde vêm cancelando unilateralmente contratos de pessoas em tratamento e descredenciando clínicas, enviando pessoas para lugares de qualidade muito inferior. Isso descumpre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que diz que é ilegal cancelar contratos de pessoas no meio do tratamento. Por que a ANS não está informando os consumidores sobre isso? Por que a ANS não está investigando a Unimed e as outras operadoras para que se cumpra a decisão do STJ? Além disso tudo, nessa semana ainda foi divulgado um vídeo da Abrange, que é uma associação que representa os planos de saúde. E nesse material aparecem diretores da ANS falando dos efeitos da lei que derrubou o rol taxativo. Queremos explicações sobre isso. Queremos saber se isso não fere o princípio de impessoalidade da agência. Na segunda-feira teremos uma audiência pública na Alesp, receberemos o presidente da ANS e cobraremos essas respostas. Eu não vou descansar enquanto essas ações não forem esclarecidas. Continuem acompanhando com a gente.